Eu queria dar mais uma informação sobre essa pré-campanha. A disputa eleitoral que em São Paulo ganha mais um nome, o PRTB, o Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, está confirmando agora o influenciador e palestrante Pablo Marçal como pré-candidato à Prefeitura aqui da capital paulista. Acompanhe. Depois puxar tanto para a direita, eu que sou piloto de corrida também, posso asseverar para vocês que um carro de corrida que está com problema de alinhamento, ele não termina uma corrida em primeiro. Não tem como, porque o pneu é muito suave e se você falar que vai dar 15 voltas ali em Interlagos, você vai ter um problema. Porque se ficar puxando para um lado, que seja esquerdo ou que seja direito, o carro vai desgastar o pneu e a gente não consegue competir baixando segundo na frente, vai chegar ali em quinto para trás. Então precisamos alinhar a cidade de São Paulo, precisamos alinhar o estado de São Paulo, precisamos alinhar o sudeste, a gente precisa alinhar as regiões, as 5.557 cidades do país não com um herói, o Brasil não precisa de um herói. A gente está procurando um herói desde 1994 e a gente não acha. A gente perdeu o herói, é o brasileiro mais extraordinário em 500 anos e a gente não precisa de um herói, o povo precisa se levantar. Eu acho que a geração de ter um herói já passou, acho que a gente já está bem grandinho, com 200 anos de independência, num país onde a gente serve desde 2019. Aí, Pablo Marçal anunciando a pré-candidatura à prefeitura de São Paulo. Cristiano Vilela, quando se fala no PRTB, quem é aqui de São Paulo se lembra de Levi Fidelix. Agora, o partido apostando em um outro nome, qual é o peso que isso pode influenciar, algum tipo de escolha na campanha política, aí já pensando no segundo turno? Hoje em dia, Tiago, existe uma tendência a que o fato de candidatos que saiam por partidos considerados nanicos acabem não tendo mais o mesmo peso que tiveram no passado. Antigamente, esses candidatos acabavam tendo acesso ao tempo de televisão, tinham acesso à participação nos debates, então, de alguma forma, acabavam aparecendo mais e acabavam tendo um papel mais relevante. No caso agora, um partido como o PRTB não vai ter acesso a debates, tampouco ao tempo de televisão. Então, em termos práticos, você vê uma dificuldade muito grande que a candidatura, ela ganhe vulto. Eu vejo que, nesse sentido, o quadro político, ele está muito claro, polarizado entre as candidaturas do atual prefeito de Guilherme Boulos e tendo Tabata Amaral no centro, vindo como uma coisa nova. Não vejo mais capacidade de outros grupos em, eventualmente, criar alguma força nessa disputa eleitoral. É a aposta do partido, Dora, por um nome que talvez seja conhecido na internet, pela internet, mas como o Vilela falou, não vai ter tempo de TV, não vai participar de debate. Pois é, e não tem exatamente uma bandeira, porque lá em 2018, quando começou a campanha, ou a pré-campanha, né, do Jair Bolsonaro, ninguém acreditava, acreditava, porque ele também tinha um tempo ínfimo de televisão, agora ele tinha ali um conteúdo que não se percebeu, eu, inclusive, não percebi o rebatimento que aquilo tinha na população. No caso do Pablo Marçal, isso não tem, mas é o tipo da candidatura em que a pessoa se apresenta mais no intuito de ter, porque por mais, como o Vilela disse, não vai ter acesso ao debate, não tem tempo de televisão, mas tem acesso ao noticiário. Estamos aqui, nós falando de Pablo Marçal. Então, para ele, como uma pessoa que tem carreira política, é bom, porque aparece, de qualquer maneira, dá um tipo de visibilidade. É essa função que cumpre, uma função individual. Agora, Odora, mas só acrescentando, é interessante que em cada eleição, tanto eleição aqui para a Prefeitura de São Paulo, na eleição nacional, sempre tem um nome que acaba destoando dos outros. A gente se lembra do Pastor Everaldo, até do Padre Kelman, que a gente tinha expectativa que saísse candidato aqui em São Paulo. Por que que se aposta em nomes assim, que acabam chamando a atenção o próprio Levi Fidelix, que a gente estava falando? Exatamente, porque chama a atenção, dá visibilidade, dá aqui um sentido pitoresco pitoresco na eleição, e é isso, nós estamos falando de Padre Kelman, quando, se não fosse a participação dele na campanha anterior, a gente sequer saberia quem era o Padre Kelman. Pronto, hoje todo mundo sabe, ele tentou, inclusive, ser candidato, nem me lembro por que partido agora, na Prefeitura de São Paulo, e é isso, é essa função. Oi, é o mesmo? É o mesmo, pelo PRTB mesmo. Tá vendo? Não deu de um lado, vai do outro, então, pra ter ali, pra dar uma, pra dar notícia, né? Pra dar, é o chamado, César Maia, que é o ex-prefeito do Rio, ele inventou esse termo que eu acho que cabe muito bem, factoid.